Defina seu público-alvo. Se você quer começar a gravar vídeos, esse é o passo, digamos, número um. Com quem você quer falar? Qual é a mensagem que você quer passar? Definindo seu público-alvo, você tem muito mais chances de ter uma comunicação muito mais assertiva. Quer gravar vídeos? Ainda se sente desconfortável na frente da câmera? Me chama que eu te ajudo. Escolhe um tema que você goste e domine. Isso vai ajudar muito na hora de você escrever o seu roteiro. Sim, tem que escrever roteiro antes de gravar o vídeo. Isso ajuda muito, tanto na sua memorização, como em deixar a comunicação mais clara e persuasiva. E se você ainda sente alguma dificuldade de gravar vídeos, não gosta de se olhar na telinha, pode me chamar que eu te ajudo. Escreva o que você vai falar. É isso mesmo. Já falei em outros vídeos. A gente precisa ter um roteiro. Independente se você é expert no assunto, para o vídeo ficar bacana, conciso, com a mensagem clara e ir direto ao ponto. E assim, você ser atendido, você precisa escrever o roteiro. Ali você vai visualizar todo o contexto, tirar palavras rebuscadas, diminuir os ruídos de comunicação. E mesmo que você não utilize o roteiro para ler na íntegra, como tem profissionais que faz, você pode ter ali como apoio. Isso vai deixar você mais tranquilo e vai otimizar o tempo. Se você ainda não faz vídeos, se sente tímido e desconfortável na frente das câmeras, me chama que eu te ajudo. Crie uma conexão com o seu público. E isso, você tem várias formas. Não é só vir aqui e falar. Você tem que olhar para a câmera, o seu tom de voz, a sua gesticulação e até o ambiente estão comunicando. Estão sendo formas de conectar a sua audiência. Já sabe, né? Se isso ainda é um tabu para você, pode me chamar que eu te ajudo a gravar vídeos. Confie na edição. É natural quando você começa a gravar os vídeos, você fica super tenso e aí você erra, e aí você quer regravar, e aí você não gosta de um detalhe, de outro, e você quer fazer de novo. Só que isso acaba te cansando e você não vai querer postar o vídeo. Então, confie na edição. Existe edição para isso. Você errou? Faz o pedacinho final, corta na edição. Assim você otimiza tempo, fica menos cansado. E acredite, o profissional da edição não vai deixar você passar vergonha. Confie na edição. Inclusive, se você precisar de editor para ter um vídeo bacana, pode me chamar também que eu te ajudo. Tenha um canal no YouTube. Gravar vídeos para colocar apenas em uma rede social não é tão efetivo quanto ter um canal no YouTube, que é a plataforma número um de exibição de vídeos no mundo. YouTube é do Google, e é lá que as pessoas fazem buscas. As outras mídias sociais são pessoas que já te seguem. Então, para você atingir um número maior de pessoas, o lugar certo para você estar é no YouTube. E depois disso, sim, vamos pulverizar os vídeos. Todo lugar já tem ali um cantinho especial para vídeos, não é? Para você ver a importância do vídeo. Então, pôs o vídeo no YouTube e depois você replica ele nas outras redes, corta, faz uns shorts e bora lá se comunicar. Se precisar de ajuda, me chama.